e onde fica a lixeira do whatsapp a gente vai ver nesse vídeo Olá pessoal mais um vídeo do canal galera então nesse vídeo a gente vai ver onde fica a lixeira do whatsapp então galera se já gostou do tema do vídeo de hoje já peço o seu like se inscreve no canal se é novo por aqui e ativa o Sininho das notificações galera só assim a cada vídeo novo postado no canal você será notificado então galera vamos para o vídeo então galera é muita gente né tem curiosidade de saber onde fica a lixeira do whatsapp é achar aqueles arquivos que lhes áudio né aquelas fotos vídeos que a gente né enviou entendeu ou alguma passado né então vamos ver como a gente encontra isso galera o primeiro passo é você ir na prehistória e a gente vai entrar na prehistória e vamos colocar aqui ó gerenciador de arquivos gerenciador de arquivos vamos instalar o aplicativo o que através desse aplicativo a gente vai achar a lixeira do whatsapp e instalando galera o gerenciador de arquivos a gente vai abrir ele e vamos permitir aqui ó e vamos nessa primeira parte armazenamento principal esse primeiro item aqui ó e chegando aqui galera a gente vai descer e vamos procurar o whatsapp o pronto achei ó e aqui galera a gente vai em mídia é aqui o último ó e aqui galera vai ter as opções ó aqui ó e o áudio documentos imagens fotos né estiques o whatsapp vídeos e whatsapp voz nots são altos aqui galera vai ter todos né o que nesse voz nots todos os áudios que você mudou e aqui imagens são imagens e em vídeos são vídeos aqui ó e aqui galera você vai encontrar todos né a sua lixeira do whatsapp e essa galera simples e fácil ó e se você quiser ver alguns status né que você viu você vai aqui visualizar e vai mostrar o culto aí vai e vai aparecer essa opção status bom então galera o vídeo de hoje é esse se gostou deixa o seu like se inscreve no canal e até o próximo vídeo tchau galera tchau Obrigado.